Olha para isto! Olha para isto! Uau! Consegui? Sim, conseguiste O que é que tu estás a fazer? Estou a praticar os meus saltos Sim, vê? Estou a ver Não percebo Ele ontem gostou imenso O que é que ele anda a fazer, afinal? Não sei Mas ele faz muito aquilo Então por que é que não lhe perguntas? Não, ele está ocupado É melhor não Os pais gostam que lhes façam perguntas Muitas e muitas perguntas A sério? Vai lá! Eu vou atrás de ti O que é que está a fazer? A observar A observar A observar? O que é observar? Bem, é... É difícil de explicar Tu tens de olhar Ouvir E cheirar Tudo ao mesmo tempo Oh, eu consigo fazer isso? Olhar Ouvir Cheirar Tenta sentir a floresta À tua volta Eu não sinto nada Corsas a brincarem na pradaria Como é que sabe? Sinto-nos nos meus cascos Se houvesse perigo Elas saberiam fugir E eu iria defendê-las Mas não ia ter medo? Talvez Mas ia defendê-las na mesma Um príncipe pode ter medo Mas Não pode achar que o medo O impeça de agir Uau! O senhor sabe tudo Nem tudo Bem A floresta está à espera Não queres vir? Oh, claro Ah, deixe-me em paz